Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma frase pra vocês que pra mim funciona como um mantra de vida que é pra aqueles momentos que você sente medo de ir atrás dos seus sonhos ou medo de realizar alguma coisa é uma frase do Tim Ferriss que lhe diz o seguinte o que de pior pode acontecer se você tentar? para pra pensar um pouquinho nisso vamos supor que você tem lá uma situação que você não sabe se faz ou não faz, se vai ou não vai para e pensa, o que pior pode acontecer comigo se eu tentar? eu posso morrer? eu posso morrer de fome? algo de muito trágico ou muito triste pode acontecer comigo? se a resposta for não, vai lá e faz, se joga, não tem motivo pra você não fazer vai sem medo e a pior coisa que pode acontecer é dar errado e você tem que tentar de novo ou tentar outra coisa e isso não é tão ruim assim, né? espero que essa ideia te ajude também a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa coisa de vencer os medos e vencer crenças limitantes no workshop Mindset dos Sonhadores eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse em saber um pouquinho mais até a próxima então, vamos lá e 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 vamos lá e